Começa agora o programa de Paulinho Prefeito 44. É Natal pra frente. Graças aos seis anos de desgoverno da professora Fátima, o Rio Grande do Norte teve o pior desempenho do Brasil no ensino médio por dois anos seguidos no IDEB. Essa lição todo mundo já aprendeu. Com Fátima e Natália, Natal não vai melhorar na educação. Já na saúde, tem exemplos que estão dando certo em grandes cidades como São Paulo e que Paulinho vai trazer para ajudar a zerar a fila das consultas médicas. Para reforçar a capacidade de atendimento aos usuários da rede pública, Paulinho vai criar o programa Minha Clínica. Vamos fazer parcerias com clínicas privadas para receberem pacientes da rede pública no horário noturno. Esse é um compromisso que assumo logo no primeiro ano da minha gestão. A criação de oportunidades para os jovens é uma bandeira de Paulinho. Um outro projeto que vamos implantar em Natal é o COMPAS, o Centro Comunitário da Paz. Vamos levar essa experiência vitoriosa em Recife às quatro zonas da cidade. Os COMPAS farão a diferença nos bairros e comunidades carentes de Natal. Com os jovens tendo mais oportunidades de qualificação profissional, esporte e lazer. Natal sabe que Paulinho representa a mudança e o avanço econômico e social. Que Paulinho traz a modernidade e o desenvolvimento para Natal. Depois de seis anos governando o Estado e tendo o mandato de deputado federal, Fátima e Natália estão devendo muito a Natal. Estão devendo resolver o grave problema de pavimentação das vias estaduais que existem dentro de Natal, como Avenida João Medeiros. Estão devendo uma melhoria efetiva no atendimento às pessoas no Hospital Valfredo Gurgel, tão criticado antes pelo PT. E da Praça Augusto Severo na Ribeira, que ficaram para o governo reformar. Mas isso já leva anos. Estão devendo a conclusão das obras retardadas da ponte de Igapó, que massacram a população da Zona Norte em engarrafamentos demorados. Estão devendo o pagamento da parte de responsabilidade do governo do Estado para a manutenção e funcionamento das UPAs. Estão devendo uma melhor sensação de segurança à população de Natal, sempre medrosa e com medo da violência que assusta a todos. Todas as pesquisas divulgadas até agora no segundo turno confirmam a liderança e a vitória de Paulinho Prefeito. Na pesquisa Quest InterTV, Paulinho está em primeiro com 45 pontos. A pesquisa Pariblog do BG, Paulinho sobe para 49,7 pontos. Já a pesquisa Consulte Tribuna do Norte mostra que Paulinho continua subindo e alcança os 52 pontos. E na pesquisa futura, divulgada na revista Exame, Paulinho consolida a liderança, dispara e chega aos 56,6 pontos. Na última quarta-feira, Natal foi tomada pela Onda 44 com uma multidão nas ruas da cidade. No maior comício já visto nesta campanha, é o povo com Paulinho e Joana Guerra que querem e desejam uma Natal para frente. Dia 27 será a maior e mais linda vitória já vista na história política de Natal. Agora é Paulinho, o prefeito que a gente quer. Paulinho, ele representa o desenvolvimento. Paulinho já provou que tem competência e tem capacidade. É Paulinho na cabeça, 44! Porque é o cara com o Zona Norte, avance. Paulinho, melhor para Natal, 44! Tem que ser Paulinho! É fato, é fato! E vamos embora, papão! É Natal pra frente, do jeito que o povo quer. Paulinho assumiu um compromisso com Natal que Natal não quis assumir por pura politicagem. Eu quero aqui propor à candidata Natalha um entendimento político com ela. Que a gente possa se comprometer, pelo menos eu me comprometo, a destinar 20 milhões de emendas para Natal, para a Prefeitura de Natal, caso a senhora venha a ganhar a eleição. E gostaria que a senhora também se comprometesse comigo, que mandaria 20 milhões para a Prefeitura de Natal. Então, esse é um compromisso que eu assumo. Candidata, vou debater com a nossa equipe. É isso que a senhora tem a responder? É, realmente é estranho, né? Não, não é estranho. Eu me comprometo, mas... É dinheiro para você gerir, eu não garanto. Hã? Natalha, mulher! O homem vai trazer 20 milhões para a Prefeitura, caso você ganhe. E você não se garante de fazer o mesmo, caso ele vença? Só ajuda se for jeito do PT, é? Não! Deixe de moído, que o povo está de olho. Termina agora o programa de Paulinho Prefeito. Forte 44. É Natal. Pra frente. Boa noite, Natal! Boa noite, Zona Norte! E eu quero que vocês digam comigo. Boa noite, presidente Lula! A gente sabe como está dura, como está difícil a vida do nosso povo. A gente está falando aqui dos direitos mais básicos. A gente está falando aqui de poder ter um transporte para pegar para ir trabalhar. E na nossa cidade tem jovem que deixar de estudar porque não tem como voltar para casa, porque não tem transporte. Para esse pessoal está tudo bem se o povo trabalhador ficar feito sardinha numa lata dentro de um ônibus para ir para o trabalho. A gente está numa cidade em que tem milhares de mães, mulheres, que não estão podendo construir uma autonomia financeira, não estão podendo trabalhar, porque a crueldade de sortear a criança para, se tiver sorte, ter acesso ao direito da educação infantil. A gente está aqui numa cidade em que, infelizmente, tem milhares de famílias que é só ficar o céu nublado. Ninguém mais dorme pensando qual é o tanto que vai chover hoje. A água vai bater onde? Vai ser no joelho? Vai ser no ombro? Eu vou ter que não dormir em casa? Para esse pessoal está tudo bem. Não tem nenhuma política de habitação, não tem nenhuma política de emprego. Para eles está tudo bem, desde que ali, na vizinhança deles, as coisas estejam bem. E é por isso que a gente precisa vencer essa eleição. Presidente, o céu está na Zona Norte, a região mais populosa do Natal. Mas também, presidente, é a mais esquecida, é a mais abandonada. A eleição de uma Natalha representa exatamente uma guinada no comportamento político da sociedade brasileira e da sociedade de Natal. É uma mulher extremamente inteligente e tem competência para governar essa cidade. Porque essa mulher estampa no rosto dela e no sorrido aquela coisa que o ser humano bom tem que ter. Amor, ter paixão, ter compaixão e ter muita fraternidade. Em nome das mulheres de Natal, em nome das mulheres do Rio Grande do Norte, me solidarizar com você, Natália. Pelos ataques viz, criminosos, que vêm sendo exatamente desferidos contra você. Ninguém vai apagar os nossos sonhos. Nem o ódio, nem as mentiras. Crescemos a cada dia. Sorrimos em cada encontro. Vibramos com cada um que vem para o nosso lado. Nós estamos fazendo história em Natal. E vamos continuar caminhando com olho no olho e pé no chão. A gente aqui está sonhando com o IFRN na Zona Oeste de Natal. A gente aqui está sonhando com a terceira ponte para a Zona Norte de Natal. A gente está sonhando com iluminação, com pavimentação em cada cantinho da nossa cidade. E eu vou aperrear muito, senhor, para que a gente faça a melhor prefeitura que Natal já teve. A gente vai ser a cidade do Brasil que mais vai tirar pessoas da extrema pobreza. Que mais vai tirar pessoas da fome. Que mais vai alfabetizar. Que mais vai ter economia pujante crescendo. Porque o nosso povo de Natal é trabalhador pra caramba. Dá duro pra caramba pra cidade funcionar. E o mínimo que esse povo merece é alguém que dê igualmente duro por eles. Ela não vai precisar bater na porta da presidenta da república. Porque pra você a porta estará escancarada. Eu queria pedir para as mulheres e para os homens de Natal. Que gostam de mim. Que acreditem em mim. Que me desse de presente a Natália de prefeita da cidade de Natal no dia 27. Vamos embora até a vitória. Vamos vencer a seleção com amor, com sorriso no rosto, com propostas. Até a vitória, Natal! Natália Boudavide, futura prefeita de Natal.